No outubro rosa, embora seja importante abordar todos os impactos físicos do câncer de mama, é importante também dar atenção à saúde mental das mulheres que recém receberam o diagnóstico e as que convivem com a doença há mais tempo. Ambas as situações são difíceis e podem ser emocionalmente exaustivas. Quando a saúde da mente é devidamente reconhecida, a convivência com a doença se torna menos desafiadora. É isso que propõe a psicóloga transdisciplinar Renata Salles, que desenvolveu o trabalho Relaxamento Profundo Respiração Diafragmática. Essa técnica pode ajudar e muito os pacientes em tratamento de câncer, pois uma doença como câncer geralmente é uma das experiências mais estressantes da vida de uma pessoa. Lidar com o câncer pode ser ainda mais desafiador se juntarmos à doença o estresse adicional do trabalho, das relações familiares, os relacionamentos interpessoais e as preocupações financeiras. O estresse, quando se torna crônico, pode enfraquecer inclusive o sistema imunológico, provocando outros problemas de saúde e diminuindo as sensações de bem-estar. Além do impacto emocional, os tratamentos agressivos podem desencadear sintomas como fadiga, ansiedade, entre outros e, consequentemente, afetar na qualidade de vida dos pacientes. Essa técnica de relaxamento guiado e a respiração diafragmática tem sido difundida como uma prática constante no tratamento desse público e de muitos outros, pois as terapias que correlacionam mente e corpo, elas vêm apresentando já há um bom tempo resultados positivos nas respostas aos tratamentos e na qualidade de vida de todos, dos pacientes e dos acompanhantes também. De acordo com ela, a técnica consiste em uma simples sessão aliada a exercícios respiratórios que podem ajudar na gestão mais adequada das emoções e das várias tensões, resultando numa série de benefícios para o corpo e para a mente. Essa técnica, ela consiste em modular a forma como nós respiramos, pois ela afeta o nosso sistema nervoso autônomo, os ramos que sinalizam reações fisiológicas automáticas do corpo, ou seja, como a nossa resposta em lutar ou rugir ou respostas de relaxamento. Enquanto os ramos simpáticos do sistema nervoso autônomo iniciam a resposta ao estresse, os ramos parasimpáticos induzem uma resposta ao relaxamento. Dessa forma, nós podemos, através da manipulação da nossa respiração, afetar quais ramos do sistema nervoso autônomo permanecerão ativados, especialmente durante momentos de estresse. Uma das melhores formas de induzir a resposta de relaxamento é através da respiração diafragmática, inspirar profundamente, sentindo o movimento do seu abdômen e exalar profundamente, sentindo também o movimento do seu abdômen quando você libera o ar. Ao receber o diagnóstico, muitas mulheres sentem medo, raiva e se tornam ansiosas. Por isso, a psicóloga recomenda não guardar esse turbilhão de sentimentos dentro de si, mas compartilhá-los com profissionais especializados, buscando sempre atividades prazerosas. Eu costumo recomendar, né, as minhas pacientes que passam por esse processo, assim como a todas as mulheres que vêm enfrentando essa doença, que procuram incluir no seu dia a dia atividades que lhes tragam acolhimento, que desacelerem as suas mentes e que lhes permitam sentir um dia de cada vez, que podem passar por isso da melhor forma possível. Como essas atividades, eu destaco a terapia, desde que realizada com profissionais especializados e habilitados a isso, para que possam falar com liberdade sobre o câncer e sobre as suas vidas como um todo, pois não podemos jamais deixar de olhar pra vida como um todo. O câncer é uma parte dessa vida e o todo jamais pode ser esquecido. Para enfrentar a sensação de sobrecarga e melhorar a qualidade de vida, ela também indica atividades que promovam o relaxamento. Eu destaco também o relaxamento profundo guiado e a respiração diafragmática, assim como a yoga, a medicação guiada, também como um conjunto das ferramentas que tem ajudado muitas mulheres a passar por esse período como a melhor qualidade de vida, pois entender o que se passa conosco e como nós estamos reagindo e interagindo com a vida é essencial para nós passarmos principalmente pelos momentos mais desafiadores da vida. Renata lembra que muitas mulheres podem sentir o desejo de se isolarem do mundo, por estarem cansadas ou desanimadas, mas é importante se manter conectada com as pessoas que lhe querem bem e manda um recado. Nesse outubro, Rosa, gostaria muito de passar a seguinte mensagem para as mulheres. Bom, primeiro, eu gostaria de te dizer que existe uma força imensa dentro de todo ser humano. Nós só precisamos reaprender a ativar essa força em nós mesmos e para isso nós precisamos desacelerar as nossas mentes, ouvir os nossos corações, sentimentos e emoções e aprendermos a não sermos arrastados pelos nossos pensamentos, pois isso faz uma imensa diferença na construção de uma melhor qualidade de vida. Só com a mente desacelerada, você é capaz de descobrir o que te traz, o que te proporciona uma sensação melhor de acolhimento, de renovação e de um novo olhar para a vida. E também lembrar as mulheres que não precisamos corresponder às expectativas colocadas pela sociedade nas nossas costas, como aquelas que têm que dar conta de tudo, têm que estar bem sempre, têm que ser sempre lindas, mais magras, bem arrumadas e de bom humor. Esse padrão é um padrão que leva a um adoecimento emocional, mental e físico. Nós não somos perfeitas e está tudo bem nisso. Precisamos lembrar que antes de sermos mulheres, somos seres humanos e precisamos respeitar os nossos limites, os nossos sentimentos e precisamos nos liberar das crenças que nos prendem à dor de não estarmos vivendo, e sim apenas sobrevivendo. Lembre-se, você é muito mais do que um dia te fizeram acreditar. Abraços. E que a sua vida seja muito especial. Ana Paula Zilho, para a Rádio Estrela FM. E que a sua vida seja muito especial. Amém. Legenda Adriana Zanotto